E aí galera, aqui na 116 aqui, acabamos de fechar aqui, vamos fechar o dia todo aqui, de meia em meia hora aí, vai fechar 116, que passa aqui por Ivuti, Estância Velha, Novo Hamburgo, que leva a Porto Alegre e Canoas aqui, ó Tá os caminhões parados no posto Vamos lá galera, todo mundo tem que se unir nessa hora aí, não é? Os carros a gente tá deixando passar aí, ó Os carros a gente tá deixando passar de boa, sem baderna O caminhão que é movido a óleo diesel não tá passando Vai ser trancado o dia todo, de meia em meia hora Não queremos baderna, só queremos nosso direito aí, ó Do jeito que tá, ninguém consegue mais trabalhar, até os próprios, o pessoal que tem carro aí, não tem mais jeito aí Cara, ambulância tá passando normal aí, só não passa Aí ó, cara de estrada aí, ó Ninguém passa aqui, passa só carro mesmo O sapatão aqui pra quem conhece Liga Antes de chegar ali, aonde está esse condicionamento pela BR-116 Pessoal passando aqui, alguns famílios Foi tranquila aí, ó